A administração municipal de Teoflotone anunciou um investimento milionário de cerca de 300 milhões de reais para a área da saúde do município deste ano. O investimento no setor da saúde foi anunciado no gabinete do prefeito Daniel Batista Sucupira do Partido dos Trabalhadores. O orçamento da saúde este ano em Teoflotone está estimado em quase 300 milhões de reais. A prefeitura colocou médicos em todas as 41 unidades do programa de saúde da família e o sistema de saúde do município atende cerca de 1 milhão de pessoas por mês. O prefeito diz que o investimento básico de 250 milhões de reais será captado junto ao Estado e à União. A prefeitura municipal através dos seus recursos e os recursos dos seus convênios e de repasses vai investir quase 300 milhões de reais na saúde pública em nosso município de Teoflotone. Então, tenho certeza que nós vamos conseguir, à medida que esse trabalho for avançando, diminuir os impactos do período da pandemia em nosso município e aquelas demandas que ficaram reprimidas no que diz respeito ao atendimento à nossa comunidade. O secretário municipal de saúde diz que os médicos vão receber 40% a mais de rendimento para atender a população com qualidade. Todo profissional que quer entrar na nossa cidade, não só médicos a partir de agora, mas também dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, a nossa contratualização será via pessoa jurídica. Com isso, o imposto incide menos no valor do profissional, sabe? É um esforço árduo, muito grande, junto a todas as entidades que compõem a melhoria de um salário para os nossos colegas médicos em Teoflotone. Então, nós melhoramos muito o salário, nós aumentamos mais de 40% o salário dos colegas médicos que outrora estavam trabalhando na nossa cidade. A Secretaria Municipal de Saúde atende mais de 13 mil consultas mês. Com ampliação dos serviços nos PSFs e médico noturno, Joanis pede que as pessoas não faltem aos serviços agendados. Aquela consulta que você não vai, faz falta para alguém. E o retorno financeiro do município continua o mesmo, porque se não compareceu, mas o médico estava ali para atender. O médico se dignou e estava lá fazendo o seu trabalho. O exame estava marcado com horário agendado. Então, se você não vá em uma consulta médica, avise no mínimo com 48 horas de antecedência para a gente remanejar e convocar um novo pessoa para fazer aquele atendimento. A Prefeitura Municipal de Teoflotone vai realizar um seminário macro-regional na área da saúde para ajustar e melhorar o relacionamento na prestação de serviços a outras cidades e evitar que pacientes desses municípios venham para Teoflotone e sobrecarregue o sistema que é pleno em saúde. O que se espera? Diálogo, conversa, para que a gente possa trabalhar a melhoria da saúde em todos os seus aspectos. Desde o momento em que o cidadão se apresenta no sistema de saúde, por meio da atenção primária, que é a porta de entrada, quanto também os atendimentos na saúde terciária, como a gente chama, que é o momento em que esse cidadão já evoluiu para determinado tipo de patologia que precisa de um cuidado mais especial por meio de internação hospitalar ou outro tipo de atendimento.